O CNA oferece inglês e espanhol. Hoje nós temos 586 unidades espalhadas por todo o Brasil e hoje ainda mais com toda essa ascensão da classe média e tudo o que está acontecendo no Brasil, todo o processo de internacionalização que o Brasil está passando. Não tem nem que pensar o quão é importante a pessoa dominar um segundo, um terceiro idioma. Eu acho que o grande desafio que a gente tinha nessa campanha era definitivamente falar para as pessoas que falar inglês é muito mais do que uma escolha, é uma necessidade mesmo. O CNA descobriu que todas as outras escolas de inglês, eles acabam tirando um pouco de sarro de quem não fala inglês, eles têm uma pegada onde eles jogam para baixo quem não fala inglês. E o CNA pegou uma outra veia, um outro caminho que ele valoriza, ele mostra que o inglês é essencial para a vida das pessoas. Quem quer se dar bem na vida precisa saber falar inglês. O nosso maior desafio, a nossa base aí do briefing era dar sequência ao posicionamento da marca, que é Apaixonados pelo Sucesso, um posicionamento emocional, é o quarto ano desse posicionamento, o que na categoria, no mercado de idiomas, é algo bem diferenciado. A gente começou a estudar todas as campanhas que eles já fizeram e a gente começou a descobrir que o mercado age de uma maneira muito igual quando ele vai chamar as pessoas para fazer aulas de inglês. Esse mercado é um mercado que muda de posicionamento a cada seis meses e a marca CNA, junto com a Chael, vem trabalhando para que ela tenha um posicionamento, uma identidade de marca. Então o maior desafio era, com um tom emocional, dar sequência e dar frequência a esse posicionamento de marca. A campanha vai ter dois momentos. Um momento institucional, onde a gente não mexe no posicionamento da marca, que é o CNA Apaixonados pelo Sucesso, e um momento de varejo. Uma campanha com veiculação nacional durante o grande período de captação do mercado de idiomas, que é início e meio de ano, com o objetivo de posicionar, dar identidade à marca CNA e também, é claro, gerar fluxo para as unidades e, por tabela, matrículas para todos os franqueados do país inteiro. O filme institucional evidencia o CNA como agente transformador na vida dos seus alunos, demonstrando a paixão de cada um deles. E sem dúvida nenhuma, quando a gente tem uma paixão e coloca a garra naquilo que faz, amor naquilo que faz, o resultado final é o sucesso. E acho que o Walter Pupo, que é o diretor que a gente escolheu, é um cara que tem uma formação de direção de arte, e, portanto, ele conseguiu passar isso de uma maneira bacana, natural e com uma linguagem muito pertinente para o filme. O filme promocional tem ali uma história da mãe com o teu filho, de uma situação totalmente inusitada, que a gente tem certeza que vai chamar bastante a atenção. É um filme muito mais divertido, que também tem esse tom de urgência, que faz com que as pessoas entendam, de uma vez por todas, que falar inglês é importante. A gente mostra a história do sucesso, da busca, do sonho de cada um e como é importante a questão do inglês na vida das pessoas, do conhecimento e do aprendizado. Tudo que a gente cria é sempre muito discutido e muito trabalhado entre todos nós, né? É um prazer enorme trabalhar com uma equipe como essa, desde a gênese do primeiro momento que a gente está criando o filme, até a parte que a gente está aqui filmando. O ponto fundamental deste plano é a otimização dos recursos, para que a gente consiga levar o maior número possível de pessoas para as escolas e alunos, e fazer com que a gente tenha muito sucesso com essa campanha. A questão da TV é muito forte, para dar força para o filme, para a campanha e regionalmente a gente vai ter aí as outras mídias dando o apoio. Com toda essa estratégia de fortalecer posicionamento e ter também uma campanha promocional, é esse crescimento que a marca espera. Finalmente eu ia estudar em Nova York. Meu quadril estava 90, cintura 59, e o inglês, zero. Perdi a vaga. Para ser promovido, não bastava só dominar a linguagem de programação. Tinha que ter um inglês tão bom quanto o meu. Ver uma campanha minha no mundo todo foi incrível. Quem me deu essa oportunidade? Minha agência e o meu inglês, é claro. Nada pode ir contra a sua paixão. Faça C&A. O que a gente mais quer é o seu sucesso. Filho, o C&A está com uma promoção incrível para quem é apaixonado pelo sucesso. Vá até uma escola mais perto e conheça as condições especiais dessa semana. Não perca esta oportunidade única de mudar de vida. Faça agora mesmo a sua matrícula. É só esta semana. Que voz é essa, mãe? É porque você não pode perder essa chance. Aproveite! Serenia